Janeiro, o mês do verão. Estação com o menor número de passagens de frente fria, boa visibilidade no mar e bons ventos. Cenário ideal para cerca de 207 aspirantes da Escola Naval embarcarem nos navios da esquadra para participar durante 20 dias da Operação Aspirantex 2018. O objetivo da Aspirantex é contribuir com a formação dos aspirantes, apresentando o dia a dia de um militar em alto mar para que possam, de maneira consciente, fazer as suas escolhas de corpo. Em 2018, 168 aspirantes do segundo ano vão escolher entre o Corpo da Armada, o Corpo de Intendentes ou o Corpo de Fuzileiros Navais. Participam dos exercícios o navio de desembarque de carros de combate Almirante Saboia, o navio Doca Multipropósito Bahia, as fragatas União Liberal, o navio-tanque Almirante Gaston Mota, além de cinco helicópteros e cinco aeronaves de asa fixa, da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Nos primeiros dias da Operação Aspirantex, foram realizados exercícios de desatracação sobre ameaça simétrica, operações aéreas, postos de abandono, tiros sobre alvo à deriva, leapfrog, light line, transferência de carga leve e transferência de óleo no mar.